Eu comprava há muito tempo naquele supermercado, então eu conhecia cada funcionário que trabalhava lá, mas esse não, esse era novo, ah, foi assim, eu fui lá na metade do dia, normal fazer umas comprinhas, nem era compra do mês, mas acabou que eu comprei demais e ficou meio que pesado pra eu poder trazer na mão, porque eu não moro muito perto do supermercado, então eu acabei pedindo pra eles poderem entregar pra mim, e ainda bem que eu pedi essa coisa, a minha sorte, e quando eu cheguei aqui, passou pouco tempo, choveu, e foi uma sorte por isso também, porque se eu tivesse trago na mão, provavelmente eu teria molhado, porque eu ia vir mais devagar, enfim, eu fiquei pensando assim, ah, minhas compras não vão chegar agora, porque eles entregam de moto, eles não vão vir de moto debaixo de uma chuva dessa, só que eles vieram de carro, eu acho que é porque era final de ano, não podia deixar acumular muito pedido, eu não sei, eu sei que quando abriu aquela porta daquele carro, meu Deus, nossa senhora, que homem que saiu de dentro daquele carro, mas eu olhava pra ele assim, pra mim era o homem mais bonito da face da terra, sabe aquele cara do filme 365 dias? Então, estilo ele, sério, eu olhei pro céu e falei, será que tá chovendo, é pão do céu, é isso? E nisso, ele entrou correndo com as minhas coisas na mão, porque tava chovendo muito, e começou a descer as minhas coisas, né, e eu nem ajudei ele, porque o que eu queria mais era que ele demorasse aqui mesmo, e eu na tentativa de puxar assunto, falei, você não trabalha lá no mercado há muito tempo não, né, porque eu conheço todo mundo que trabalha lá, nunca te vi, ele, não, não, tem pouco tempo que eu tô lá mesmo, tem uns 15 dias só, falei, ô, glória, hein, coisa boa. E nisso, quando ele tava descendo as minhas coisas, a chuva só foi aumentando, só foi aumentando, tava dando até medo, e ele pegou, e quando ele terminou, ele olhou pra fora, falou assim, nossa, como que eu vou sair, tô com tanta entrega aí, tá caindo o mundo lá fora, e eu peguei e meio que brinquei, aquele, tô brincando, mas tô falando sério, falei, ué, não vai não, fica aqui, tá protegido, tem um teto, e ele deu um sorrisinho assim, mais safado, do tipo que tava gostando da minha cantada, e ele pegou e aproveitou que eu tava dando em cima dele, deu em cima de mim também, falou assim, você mora aqui sozinha? Falei, não, eu devia dar casa com a amiga, mas ela tá viajando, hoje eu tô sozinha, e eu não espero a pessoa partir pra cima, não, se eu sinto vontade, se eu vi que a pessoa quis também, porque eu vi que ele queria, foi uma atração muito louca que a gente sentiu um pelo outro, então, eu chego, não tem esse tipo de preconceito na minha cabeça, eu fui e perguntei a ele, falei, você é casado? E ele falou, não, sou solteiro, quando ele falou pra mim que era solteiro, eu parti pra cima mesmo, já fui logo beijando ele, tirando aquela capa preta, uma olhada que ele tava, ai, já tava assim até sem fôlego, e eu peguei e perguntei, ele falei, você faz assim todas as suas entregas? Ele, não, só nas que me provoca mesmo, e ele já saiu me arrastando, procurando um quarto, ai, e penso num homem maravilhoso, ele me deixou sem fôlego, mas com o sentimento de que eu queria mais, queria bis, mas infelizmente ele teve que ir embora, porque afinal ele tava trabalhando, e quando ele saiu, eu fiquei aqui assim, lembrando, rindo e conversando sozinha, pensando, mas a vida é louca, né, eu saí no meio do dia pra fazer compra, e de repente termino na cama com o entregador, que coisa bizarra, o que que é isso, Brasil? E ai, a minha amiga só chegou depois de uns dias desse acontecimento, e acabou que eu esqueci, esqueci, não que não tenha sido especial, porque foi muito especial, mas porque eu apaguei mesmo da cabeça, e eu ainda fiquei no mercado alguns dias pra tentar ver ele, mas o negócio dele era só entrega mesmo, a gente quase não via ele lá, eu não vi ele até que a minha amiga chegou, e ai, um tempo depois, assim, bem mesmo, tipo uns dois meses, saí pra trabalhar, e a minha amiga ficou em casa, porque era folga dela do dia, e quando eu cheguei de tarde, ela falou assim, amiga do céu, eu tenho uma coisa pra te contar, mas eu preciso que você me promete que você não vai me julgar, e eu já fiquei assim, falei, o que que você aprontou, sua louca? Ela falou assim, você acredita que eu fui no supermercado fazer compra, e quando veio me entregar, era um deus grega, e a gente acabou ficando? A minha reação foi essa, que eu fiquei aqui, ó, eu fiquei paralisada, falei, sério, amiga, que louco, hein, conta mais, eu não tinha cara de contar pra minha amiga que eu também tinha ficado com ele, porque não foi propostal, né, eu já tinha esquecido e tal, mas, tipo, eu não queria que ela ficasse com aquele sentimento que eu tava, porque eu não gostava dele, nem tava apaixonada, tinha sido só desejo mesmo, mas ficar com o sentimento que o cara pegava todas as mulheres que ele ia fazer entrega, era foda, eu não queria que a minha amiga sentisse aquilo que eu tava sentindo. Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje a história foi pras amantes aí do entregador, né, tem muita menina aqui que gosta de história de entregador, desse romancezinho que acaba acontecendo, né, inesperado, que tem atração, no caso da história não foi nem romance, né, foi só uma ficada mesmo, foi só uma atração, um desejo, como ela disse, e acabou que no final, sem querer, a amiga dela respondeu aquela pergunta que ela tinha feito pra ele, né, se ele fazia aquilo em todas as entregas deles, e aparentemente sim, né. Espero muito que vocês tenham gostado de mais interpretação de hoje, deixe seu joinha que é muito, muito importante pro crescimento do canal, se inscreva se ainda não for inscrito pra fazer parte do nosso cantinho, ative o sininho de notificação, porque assim, toda história que eu postar, você será notificado, tá bom? Me siga lá no Instagram, tá passando na sua telinha, vai tá o link na descrição desse vídeo também, por lá eu tô sempre mais pertinho de vocês, interagindo, conversando, dividindo um pouco do meu dia a dia, e é isso! Beijão, fica com Deus, fica em paz, até os próximos, tchau! Fui! Não se esqueça de comentar o que você achou da história de hoje, beijão, tchau, tchau!